Programa Pogra do Povo Programa Pogra do Povo Bom, hoje comigo o Valdecir Tergon Há quantos anos em Rondônia, Tergon? 33, cheguei em 80 80, 33 anos 33 anos, 34 anos já Mas começou... Eu era moleque quando cheguei aqui Mas você ainda é um meninão Depois que a gente passa dos 20, a gente tem que admirar Agora, Tergon, você começou como colunista social em 89, é isso? 89 Como é que começou essa ideia de ir para o jornal, escrever e também fazer essas coberturas? Foi muito interessante Eu sempre gostei de coluna social, resumindo, de aparecer um pouquinho De repente, eu tinha tapeçaria E através do meu trabalho, eu me aproximei muito de pessoas da sociedade E certo dia eu fui até um jornal, o jornal A Notícia O instinto do jornal A Notícia E lá tinha uma coluna social de uma amiga minha Aí eu pedi para pôr uma foto Até, quanto é para fazer essa foto? O cara cobrou, paguei Aí eu botei mais uma vez Aí o cara falou Você não quer fazer uma coluna aqui para nós também? Você parece que leva jeito Falei, ah, é o meu sonho, né? Aí na hora comecei Aí queria fazer um programa de TV Tinha o Panorama da Clarilaine com o Alvaro Lembro, lembro muito bem Aí cheguei lá, deixa eu falar um minuto no programa de vocês Aí ele falou, olha, nós estamos precisando de um apoio de um patrocinador Corrifo e o Terra Neto O Imemora do Terra Neto Que foi um grande patrocinador meu Ele deu apoio Aí eu já comecei a falar no programa um minutinho, cinco minutos E aí fui aumentando Depois surgiu o Giparaná Urgente Eu fui fazer também um quadro Aí logo em seguida eu já estava fazendo um programa inteiro De uma hora, de 30 minutos Vamos mostrar umas imagens agora Dessa tua última viagem internacional a Miami Sim, semana passada estivemos em Miami Realizamos uma festa muito bonita lá Reunimos um grupo de empresários Fiz o lançamento da revista Evidência Já a próxima edição está trazendo reportagem de Miami Vou levar para distribuir no país Aliás, na Flórida E fui muito bem recebido Como sempre sou bem recebido lá Em outros países que eu visito Um grupo de brasileiros, americanos Fiz um contato com o povo da América Foi muito bom isso E foi recente Tem 10 dias que chegamos de lá E o Giparaná A matéria completa vai passar no seu programa No programa Tergão em seu site Nos domingos na RedeTV Várias emissoras, né? Estou no SBT em Ouro Preto Também em várias outras cidades Eu estou em quase todos os canais do estado Em alguma cidade de Record, uma cidade de RedeTV Outra cidade de Canal 35 Que é a Rede Brasil Tem um outro canal do Nordeste Porto Velho também E a gente entra em várias emissoras dentro do estado Tá certo Tergão, revista Evidência Também tem os prêmios que você realiza Com aquelas noites de entrega Daqueles prêmios maravilhosos Para as personalidades em destaque As personalidades em evidência Nós realizamos em várias cidades Nós realizamos recentemente em Porto Velho Foi um sucesso Semana passada em Ouro Preto Nessa quinta-feira Estaremos em Ariquemes Com a Ellen Ganzaroli Em seguida vamos fazer O Giparaná O Oscar Mulher novamente Já há 23 anos Vai ser uma festa muito bonita Foi também um evento Que marcou o início do meu trabalho Foi o Oscar Que há 23 anos Acontece no período No mês E na data Naquela semana Sem antecipar E sem mudar data e período Então sempre no mês de final de maio Início de junho Acontece o evento aqui em Giparaná Olha, sucesso total Tergão Tem ainda uma carreira pela frente Brilhante Porque a gente sabe Que é construída e pautada na seriedade Isso é muito importante Tergão, vamos lavar roupa suja? Vamos Você sabe lavar roupa? Sabe, né? Sabe mesmo, Tergão Isso aqui a gente faz isso aqui Opa Ê, Tergão Mas agora que fiquei sozinho Tem que me virar Meu Deus do céu Ih, Tergão Esse tema aqui tá cinza Não, pera aí, Tergão Esse tema tá cinza E a cor da rapaz Eu não sei Será que o Tergão Vamos ver por onde a gente começa aqui Bom, eu vou começar mostrando só pra você Não pode falar ainda Não pode Você lavaria essa camisa? Tá meia curtinha Deve ser de alguém lá A cara do Tergão É uma responsabilidade Lava ou não lava? Tá suja ou tá limpa? Olha, tem um pouco de sujeira Tem sujeira? Então vai pra máquina Vai, pode ir Ó, esse tema aqui vai dar o que falar, hein? Meu Deus, o que é isso aqui, gente? Uma blusa? Uma blusinha Uma blusinha? É uma... Ih, tá branquinha Tá branca Quantas eu tenho que lavar? Você tem que lavar umas quatro Depois tem a última Que você vai escolher Vai chegando no final Se eu quiser trocar alguma Que pode tirar Aposto Depois no final Eu vou te dar a oportunidade Pra você pegar uma peça de roupa Que não tem tema E falar Cláudio, nessa peça Eu coloco o tema tal E vou esfregar É o esfregão do dia Essa aqui Você acha que tá limpa? Tem que lavar? Pode pegar Não fica com medo, não Tem que lavar assim, né? Tem que lavar? Não, ela... Na verdade Ela tá limpa Mas alguns detalhes Tem que ser lavada, né? Lavada, né? Então tudo bem Coloca aí pra lavar, então Vamos lá Rapaz, e essa calça aqui, hein? Meu Deus do céu De quem que é essa calça? Tá bonita, hein? Olha essa aqui Lava essa roupa Essa calça É, eu acho que essa aqui Tá batendo mais Do que aquela primeira Que eu peguei Porque essa aqui direciona Já um pouco Mais geral, né? Mais geral Tem que lavar Primeiro é direcionar um grupo Mas essa aqui já completa Muito maior Tem que lavar Tem que lavar Ó, vamos lavar essa aqui Gente, ó Vamos lá A gente vai tirar a primeira Que eu escolhi É, vamos ver Tem que lavar Vamos lá, então Rapaz Ih... Deixa eu ver Essa aqui Olha Ai, 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 ai Lava Rapaz, eu poderia Em uma só Eu abranger todo o jeito Não, mas aqui você vai ter Que dar uma direcionada Vai ter que dar uma direcionada Vai ter que dar uma direcionada, Tergon Hã? É, essa aqui até que não tá assim muito Tá muito suja não Não, tá não Até que tá bem Tem uns respingos Tem uns respingos Então tá bom É o nosso costume Vamos fazer o seguinte Ó, vamos pegar aqui então Vamos começar por essa aqui Que eu acho que Ih, rapaz Não sei nem por onde começar Meu amigo Nem muita coisa É muita coisa Vamos por essa aqui, ó O Tergon disse que lava Eu vou perguntar Por que que ele lava Essa peça de roupa Com deputados Aqui, ó Deputados Lava, Tergon É, lava Tem alguns casos, né Eu acho que já deu uma melhorada Muito grande Mas existe algumas pessoas ali Que tá precisando realmente Ser lavado, né Que precisa ser dado um basta É, né Mas de um modo geral Hoje, hoje Eu até disse que eu lavaria Por isso que eu queria, assim Dar uma geral Porque daí pegaria uma Uma outra classe Que não seria no caso Deputado só Isso Eu acho que falando de um modo geral Políticos Mas os deputados até que tá bem Depois dessa mudança Que houve aí Deu uma sossegada Depois de tanto escândalo Tanto escândalo Até que tá legal É Eu até postei esse dia No meu face Pra que as pessoas Ficassem atentas Com os abraços Com os beijos Com as promessas Porque as pessoas Prometem muito Na época Nesse período agora Até o final do ano Vai tá todo mundo Prometendo, prometendo Prometendo E depois que ganha Coitado do eleitor Não vira não ser mais importante Pra ninguém Ninguém volta mais Ninguém Pra poder dar atenção Não, não dá atenção E as pessoas Querem um carinho Querem de repente Uma satisfação De alguma De alguma coisa Mas eu ainda posso dizer Aqui Esse 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 tema Deputados Até que nós estamos Bem Hoje Não tá tão mal Não tá tão mal Tem algumas Algumas Como colocar na máquina Pra jogar uma água Dar uma enxaguada Pessoas boas ali Eu não quero citar Nome Porque de repente Mas nós temos ali Deputados bons Deputados honestos É que assim Que tem uma certa Uma certa responsabilidade E que a gente tem Não pode generalizar Tem muita gente boa ali Sim E eu conheço Dá uma enxaguada Por causa de alguns Então tá bom Ó Vamos ver aqui Então Esse tema Nossa Esse aqui é pra lavar Você vai dar uma enxaguada Volta pra Pra enxaguar Esse aqui Vereadores De Giparaná Então cara Giparaná Tem umas ovelhinhas negras Também Eu creio que não tá Não vamos generalizar Tem muita gente boa ali Tem pessoas assim Comprometidas Tem pessoas que tem Trabalhado Existe umas figuras ali Que precisa realmente Ser lavadas Que tem Tem uns caras ali Que tem uns maus costumes Tem uma O povo tem que ficar esperto Com o que eu disse Agora há pouco Essa questão de De fase De política E não cair muito Na história Porque o vereador Não faz Não tem muita oportunidade Não tem como Fazer muita coisa Então promessa Nem pensar Então eu acho Que eles precisam mais Ficar mais Olhar mais para o povo Mas eu acho Que tá bem também Eu sou do bem Dá uma enxaguada Então Vou enxaguadinha leve Mas tá tranquilo Até com você Não sei se é porque Eu não vivo muito No meio político Eu não vou muito Para você ter noção Acho que nessa gestão Eu fui uma vez na Câmara Eu não vou muito ali Para ficar Muito envolvido Não sou envolvido Você e esse candidatário Vereador Por que que você Na última hora Você decidiu mudar De opinião ou não? Na verdade Eu estava nos Estados Unidos Cheguei um pouco atrasado Aí foi feito Meu registro Após a desistência De um candidato Só que o candidato Desistiu na última hora Então tinha um prazo O prazo é da seguinte forma É gerado primeiro A desistência do candidato Depois que ele gera Toda a documentação E você sabe que na justiça Tudo vai por tempo Tudo por horário Aí ele gerou a desistência Aí eu podia começar O processo de registro meu Quando o partido E a advogada Começou a fazer o processo Do meu registro O sistema estava lento E quando gerou O registro de candidatura meu Gerou com seis minutos De atraso E fora do prazo Foi julgado Intempestivo isso Então não houve jeito Aí eu trabalhei Sobre liminar Durante os dias Mas eu sabia Que não adiantava nada Eu pedi que parasse Que era muito melhor Do que você arriscar Um trabalho Sem segurança Aí eu desisti Então foi esse o motivo Simplesmente porque Houve uma geração De registro Com tempo Fora do tempo Aí o que manda Na justiça É o que está registrado Em documento Tá certo Sergon Vamos lá Com mais um tempo Vou deixar aquele outro ali Da blusinha Meio polêmico Eu acho que é o mais polêmico Esse aqui É uma forma genérica Política Política Agora sim Agora eu acho Que tem que lavar geral Porque a política Porque a política Hoje no Brasil É muita sujeira Que vem acontecendo Aqueles políticos Assim Que são Posso dizer Quase profissionais Aquele que as pessoas Que votam Mas que a pessoa Não tem compromisso Depois com o povo Ou com a comunidade De um modo geral Ou com Não tem o amor Pelo Estado Existem cidades por aí Que dá pena Cheguei agora Recentemente Porto Velho Fiz um evento Muito lindo lá Mas eu fiquei assim Com tanta dó Da população de Porto Velho A cidade está tão destruída E outros municípios Que eu passei Que eu posso Aplaudir Tem cidades aí Que a cidade está muito linda É A administração Tem sido Tem feito um trabalho bonito Tem É Seguido Ao desenvolvimento Trabalhado com ética E tudo isso Envolve a política Envolve a política Às vezes por politicagem O município Não recebe recursos Porque o prefeito É do partido B E os deputados São do A, C e D Não é? Devia acabar Uma outra coisa na política Se o cara fez algo bom E aí entra um outro candidato Que ele é contra aquele primeiro Ele vai e destrói O que o outro fez Para não ficar a marca do outro Então devia pensar no povo Infelizmente A maioria dos políticos Não pensam É aí que você acha Que a política está suja Nesse ponto Vamos lavar essa calça então Então vamos dar uma esfregada Pode jogar aí O povo tem uma arma muito grande Na mão Agora vem a eleição É o voto E a hora do voto Eu acho que a população Não tem que reclamar Eles tem na mão A maior força Que é o voto A maior ferramenta Que é o voto A ferramenta de mudança É o voto E o Tergon falou tudo Tergon Bom, esse tema aqui é polêmico Eu queria saber se você Essa blusa aqui Se você lava essa blusa Da homofobia Não, na verdade Eu até falei que lava É homofobia De um modo geral A homofobia é um problema muito sério É muito sério A discriminação A discriminação Eu só quero lembrar aqui uma coisa Uma coisa que eu sou contra É as pessoas Os movimentos Estar culpando igrejas Em relação à homofobia Por quê? Dizendo que as igrejas São homofóbicas São homofóbicas Pelo contrário Eu digo pra vocês Eu como pessoa Eu digo a vocês Que o lugar Que eu mais recebi carinho Onde recebe mais apoio São nas igrejas Quando você chega na igreja Os pastores O evangelho te abraça Os padres também Estou dizendo de modo geral As igrejas católicas também Têm o carinho especial Com as pessoas Com os seres humanos Eles olham os homossexuais Enfim, de um modo geral Com os seres humanos Agora, alguma coisa Que eles falam Eles falam que está bíblico E está na bíblia Você não tem como contestar O que está na bíblia Não é contra a pessoa É contra a prática Não, contra a prática E o amor é muito grande O carinho que eles têm pela gente É o que eu encontrei Então eu acho que a homofobia É um mal Tem que ser combatido Mas deve haver Deve haver Um bom senso Por algumas entidades E analisar o que é Que está sendo feito Acredita em transformação Acredita em mudança Depende de cada um de nós Se nós não buscarmos Oração Jejum Busca constante Não existe mudança Só Deus pode mudar E isso é para qualquer tipo de vício É para qualquer tipo de vício E prática De um modo geral Qualquer tipo de prática Tergon Agora chegou o momento De você escolher uma peça De roupa De roupa aqui Olha Aqui está cheio De roupa Roupa suja Você vai escolher Uma peça Pode escolher É, escolhe uma peça Deixa eu ver Qual que eu vou pegar Jesus Tem misericórdia Na verdade esse tema aqui Foi passado Não, esse aqui Você pode pegar Na verdade é você Que vai colocar o tema Essa é a verdade Você coloca o tema E você fala Esse tema Eu vou dar um esfregão nele Nossa senhora E agora que eu já Deixa eu ver Um tema que eu poderia Dar um esfregão Eita Foi muito rápido Mas eu vou Aqui ó Vou dizer para você Esse quadro É um quadro espontâneo Tá Aqui nada é combinado O Tergon Está de prova Aqui Está pensando no tema Olha Eu vou dar um esfregão Na corrupção Na corrupção A corrupção No Brasil Eu acho que está muito forte Está muito escancarada Está muito nítida E Talvez alguma pessoa Não vai gostar Mas eu também Não sou a favor Totalmente Da Da Copa do Mundo No Brasil Acho que vai causar Um problema Eu tenho medo Não sei se eu estou Eu tenho medo Dessa Copa Que vai acontecer Estou preocupado Que vai acontecer depois Porque eu sei Como é quando acontece Um grande evento Como que fica desfalcado Desses certos setores Então eu preocupo nisso Eu acho que A corrupção no Brasil De modo geral Tem que ser lavada E esfregar Então vamos lá Prepara então Eu vou colocar o produto Rebelo para você Esfregar Pode ser? Pode Então vamos lá Você vai dar O Rebelo é bom Meu Deus Esse produto é forte Jesus Cuidado com a sua blusa Do Tergon Cuidado Vai lá Olha muito produto Eu acho que eu exagerei Não Agora vai ficar limpa Essa camisa vai ficar branca Com o Gebel Gebel e Geplast Patrocina o nosso quadro Lavando roupa suja Hoje com grata satisfação Receber o jornalista Colunista Tudo Tergon é tudo Aqui em Rondônia Porque é uma pessoa pioneira E que é um dos maiores divulgadores Da nossa terra Para outros países É o Tergon Tergon muito obrigado Por aceitar meu convite E participar hoje Do lavando roupa suja No Boca do Povo Obrigado Claudinho É um prazer muito grande Estar aqui com você Nesse programa Que é uma audiência Nesse horário gostoso Toda manhã eu vejo sempre É o horário que a gente levanta E já tem a notícia quentinha E foi muito bom estar aqui Já chutei o balde Hoje lavei roupa suja Programa Porta do Povo